Crescer na sombra do irmão foi uma experiência amarga para este jovem. Enquanto ele lutava para financiar sua educação, seus pais usavam suas economias para alimentar os sonhos incertos de seu irmão. Após anos de luta, ele finalmente alcançou o sucesso que tanto almejava. Mas o preço foi alto. Uma montanha de dívidas estudantis e uma ferida profunda em seu coração. Agora, após quase oito anos sem contato, com seu irmão falido e seus pais endividados, eles o procuram. Mas este jovem não está disposto a deixar o passado para trás sem um confronto. Nunca imaginei que estaria escrevendo isso, mas aqui estou buscando conselhos de estranhos na internet sobre minha situação familiar. Meu nome é Johnny e tenho 32 anos. Estou afastado dos meus pais há quase oito anos, e de repente, eles estão tentando fazer parte da minha vida novamente. Não sei como lidar com isso, e realmente poderia usar uma perspectiva externa. Para entender minha situação, você precisa saber sobre a minha infância. Cresci em uma pequena cidade em Ohio, o mais velho de dois meninos. Meu irmão mais novo Bob, de 30 anos, nasceu quando eu tinha apenas dois anos. Desde o começo, estava claro que Bob era o filho favorito. Ele era extrovertido, atlético e encantador, tudo o que eu não era. Eu era mais introvertido e focado nos estudos. Nossos pais, especialmente nosso pai, sempre pareciam mais interessados nas atividades de Bob do que nas minhas. Meu pai foi uma estrela do futebol americano no ensino médio que nunca superou seus dias de glória. Quando Bob mostrou interesse por esportes, meu pai ficou nas nuvens. Ele passava horas no quintal ensinando Bob a fazer um passe perfeito, enquanto eu estava na varanda com meus livros. Minha mãe não era tão explícita em seu favoritismo, mas ele ainda estava lá. Ela se derretia pelos desenhos de dedo de Bob e os colocava na geladeira, enquanto meus boletins com notas máximas eram recebidos com um simples, bom trabalho, Johnny. Me lembro de um incidente particularmente doloroso quando eu tinha 10 anos. Ganhei a feira de ciências da escola com um projeto sobre energia renovável. Eu estava muito empolgado para mostrar aos meus pais, mas quando cheguei em casa, eles estavam muito ocupados comemorando a entrada de Bob no time de futebol júnior, para sequer olhar para a minha fita azul. À medida que envelhecíamos, o favoritismo se tornava ainda mais evidente. No ensino médio, me dediquei aos estudos, entrei no time de debates e no clube de matemática. Estava determinado a entrar em uma boa faculdade e me tornar médico. Bob, por outro lado, se aproveitava de seu charme e habilidade atlética. Ele era um jogador estrela, namorando líderes de torcida, e indo a festas todo fim de semana. Ainda me lembro da noite da minha formatura no ensino médio. Eu era orador da turma e trabalhei por semanas no meu discurso. Enquanto eu estava no pódio, procurei minha família na plateia. Meu pai estava lá, mas estava ocupado filmando o Bob, que estava se divertindo com seus amigos na última fila. Minha mãe pelo menos parecia estar prestando atenção, mas eu via ela olhando constantemente para Bob. Sentia que, mesmo no meu momento de triunfo, ainda estava na sombra do meu irmão. Quando chegou a hora da faculdade, fui aceito em uma universidade prestigiada com uma bolsa parcial. Fiquei animado, mas minha empolgação durou pouco. Meus pais me sentaram e disseram que não poderiam ajudar com as mensalidades. Disseram que tinham economizado por anos, mas despesas inesperadas surgiram, e eles simplesmente não tinham o dinheiro. Fiquei devastado, mas determinado. Peguei empréstimos estudantis, trabalhei em empregos de meio período, e consegui terminar a graduação. Foi difícil, mas me senti orgulhoso de ter feito isso sozinho. Trabalhei como tutor, assistente de biblioteca, e até passei um verão fazendo turnos noturnos trabalhando como garçom em um restaurante 24 horas. Houve momentos em que eu estava tão exausto que mal conseguia manter os olhos abertos durante as aulas, mas eu continuei. Enquanto isso, Bob decidiu que faculdade não era para ele. Ele trabalhou em uma garagem local, passando suas noites em bares e festas. Nossos pais nunca pareciam preocupados com a falta de direção dele. Eles apenas riam e diziam, esse é o nosso Bob. Sempre vivendo o momento. Então, durante meu último ano de faculdade, descobri a verdade. Bob, que havia trabalhado na garagem por alguns anos, anunciou repentinamente que estava abrindo sua própria oficina de reparos automotivos. Para minha surpresa, nossos pais haviam dado a ele todas as suas economias. O dinheiro que me disseram que não existia, para começar o negócio dele. Não pude acreditar. Todas aquelas noites em que passei preocupado com minha crescente dívida estudantil, todas as vezes em que tive que escolher entre comprar livros didáticos ou comer refeições adequadas, e eles tinham dinheiro o tempo todo. Eles apenas escolheram dar a Bob no lugar disso. Quando os confrontei sobre isso, tentaram justificar sua decisão. Disseram que Bob precisava do dinheiro mais, porque não tinha um diploma universitário, e que eu ficaria bem porque era inteligente, e ganharia um bom dinheiro como médico algum dia. Eles não pareciam entender ou se importar com a enorme dívida que eu havia contraído, ou com o estresse que estava passando. E isso foi a gota d'água para mim. Terminei meu diploma e entrei na faculdade de medicina, mas cortei quase todo o contato com minha família. Só falava com eles em grandes feriados e mesmo assim era breve e superficial. Me dediquei aos estudos, determinado a ter sucesso apesar da falta de apoio deles. Durante meu segundo ano da faculdade de medicina, conheci Dona. Ela era uma estudante de direito, brilhante e gentil. Pela primeira vez, me senti realmente visto e apreciado pelo que eu era. Começamos a namorar e ela se tornou o meu pilar. Ela me ouvia quando eu falava sobre meus problemas familiares, e nunca me julgou pela decisão de me afastar deles. Após a formatura, Dona e eu nos casamos e nos mudamos para outro estado para nossa respectiva casa. Construímos uma vida juntos, longe da minha família. Há dois anos, recebemos nossa filha Lily no mundo. Me tornar pai, me fez refletir sobre a minha própria infância, e prometi a mim mesmo que Lily sempre se sentiria amada e apoiada, independentemente do caminho que ela escolhesse na vida. Avançando para o presente. Sou um pediatra bem-sucedido. Dona está fazendo sucesso em um renomado escritório de advocacia, e Lily é uma menina de dois anos precocemente encantadora que nos mantém sempre alertas. A vida está boa, mas ainda carrego a dor da traição da minha família. Há algumas semanas, recebi uma ligação da minha mãe. Era a primeira vez que conversávamos em meses, e eu podia sentir que algo estava errado. Ela estava chorando, dizendo que o negócio de Bob havia falido, e que ele havia voltado a morar com eles. Aparentemente, ele tomou algumas decisões ruins, se endividou, e estava agora desempregado. Meus pais tiveram que hipotecar a casa para ajudá-lo. Agora, de repente, eles querem se reconectar comigo. Eles têm ligado e enviado mensagens, pedindo para visitar e conhecer a neta. Meu pai até me enviou um e-mail falando sobre o quanto ele está orgulhoso do meu sucesso, e como ele quer fazer as pazes. Parte de mim quer dar a eles uma chance. Afinal, são meus pais e eu sinto falta de ter uma família. Penso em Lily e me pergunto se estou privando ela dos avós, mas outra parte de mim está zangada e ferida. Sinto que eles só querem me ter em suas vidas agora porque Bob os desapontou, e talvez eles estejam precisando de dinheiro. Não sei o que fazer. Devo dar a eles outra chance? Devo manter-los à distância? Ou devo apenas manter a distância que estabeleci ao longo dos anos? Dona acha que eu deveria pelo menos ouvir-los. Mas ela também é protetora comigo e não quer me ver sofrer novamente. Ela se ofereceu para estar lá quando eu falasse com eles, como um apoio e um sistema de suporte. E estou dividido. E se eles tentarem me usar como uma rede de segurança financeira agora que Bob caiu em desgraça? Mas então olho para Lily e me pergunto se estou deixando meu passado afetar o futuro dela. Qualquer conselho seria muito apreciado. A atualização 1 Agradeço a todos pelas respostas. Li todos os comentários e aprecio as diferentes perspectivas que vocês compartilharam. Queria dar uma atualização sobre o que aconteceu desde o meu post original. Após muita consideração e várias conversas longas com Dona, decidi me encontrar com meus pais, mas nos meus termos. Sugeri que nos encontrássemos em um local neutro, um café tranquilo perto do meu trabalho, sem a presença da minha esposa ou filha. Eu queria ouvi-lo e se envolver imediatamente minha nova família. Os dias antes do encontro foram preenchidos com ansiedade. Eu me peguei irritando Dona por pequenas coisas e tendo dificuldade para dormir. Na noite anterior, sentei no quarto de Lily, muito depois de ela ter adormecido, observando seu rosto tranquilo e me perguntando se estava tomando a decisão certa. Na manhã do encontro, cheguei cedo ao café. Escolhi uma mesa no canto onde pudéssemos ter um pouco de privacidade. Enquanto esperava, não pude deixar de lembrar todas as vezes em que esperei meus pais aparecerem nos meus eventos, competições de debates, feiras de ciências, até mesmo na festa de formatura do ensino médio. Eles sempre se atrasavam, geralmente por causa de algo envolvendo Bob, mas desta vez eles chegaram cedo. Os vi através da janela, caminhando em direção ao café. Eles pareciam mais velhos do que eu me lembrava, mais desgastados. O cabelo da minha mãe estava totalmente grisalho agora, e meu pai parecia ter encolhido de alguma forma. Seus ombros antes largos estavam agora ligeiramente curvados. Entraram no café, e por um momento, todos nós apenas nos encaramos. Então, minha mãe correu para a frente e me abraçou apertado. Eu me enrijeci no começo. Não estava acostumado a tais demonstrações de afeto dela, mas eventualmente, a abracei de volta. Meu pai ficou de pé ao lado, de forma desconfortável. Sentamos e deixei que eles falassem primeiro. Minha mãe fez a maior parte da conversa. Começou pedindo desculpas pelo passado, dizendo que perceberam o quão injustos foram. Falou sobre o quanto estavam orgulhosos das minhas conquistas, e como se arrependeram de não me apoiarem mais. Então veio a bomba. Eles admitiram que parte da razão pela qual queriam se reconectar era por causa da situação de Bob. Aparentemente, o fracasso do negócio dele não foi apenas uma simples falência. Ele havia se envolvido com algumas pessoas de caráter duvidosos e acabou com dívidas de apostas. Meus pais tiveram que vender a casa de férias e fazer um segundo financiamento para salvá-lo. Enquanto eles falavam, memórias inundaram minha mente. Lembrei do verão antes de eu ir para a faculdade, quando pedi para usar a casa de férias por uma semana com meus amigos. Eles disseram não, alegando que planejavam usá-la eles mesmos. Mais tarde, descobri que haviam deixado Bob e seus amigos ficarem lá por um mês. Ouvi tudo isso silenciosamente, deixando-os falar. Quando eles terminaram, respirei fundo e lhes disse exatamente como me sentia. Expondo cada instância de favoritismo. Cada vez que desconsideraram minhas conquistas em favor dos caprichos de Bob. Contei sobre as noites em que chorei até dormir na faculdade, me perguntando por que não era bom o suficiente para eles me apoiarem. Falei sobre a vez em que precisei vender meu laptop, um presente de formatura do ensino médio da minha avó, para pagar pelos livros da faculdade. Sobre como trabalhei em turnos noturnos em restaurantes durante a faculdade. Voltando para casa, com cheiro de gordura e exausto. Tudo isso enquanto eles financiavam o estilo de vida festeiro de Bob. Meu pai tentou interromper para defender suas ações, mas eu o interrompi. Lembrei-o de todos os jogos de futebol que ele assistiu por causa de Bob, e como ele perdeu a vitória do meu time de debates no campeonato estadual, porque estava em um dos jogos de Bob. Disse a eles que, embora eu apreciasse o pedido de desculpas, isso não apagava anos de dor e negligência. Deixei claro que, se quisessem um relacionamento comigo, seria em meus termos exigiria tempo e esforço da parte deles. Também abordei o elefante na sala, Bob. Disse que, embora simpatizasse com sua situação, não estava interessado em ser sua rede de segurança ou em competir pela atenção deles novamente. Minha vida, minha esposa e minha filha eram minhas prioridades agora. Enquanto falava, pude ver a dor e o arrependimento em seus rostos. Minha mãe chorava silenciosamente e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos durante nossa conversa. Parte de mim se sentia culpado por causar-lhes dor, mas outra parte se sentia aliviada por finalmente estar dizendo essas coisas em voz alta. A conversa terminou com emoções misturadas. Concordamos em ir com calma. Eu disse que estaria aberto a telefonemas ocasionais, mas não fiz promessas sobre visitas presenciais, ou sobre apresentar Lily a eles. Disse que precisava de tempo para processar tudo e que eles precisavam respeitar meus limites. Ao sair do café, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. Não foi a reconciliação calorosa que alguns poderiam ter esperado, mas foi honesta e necessária. Andei até o carro e sentei lá por um longo tempo, revivendo a conversa em minha mente. Quando cheguei em casa, dona estava me esperando. Ela deu uma olhada no meu rosto e me envolveu em um abraço. Sentamos no sofá e contei tudo a ela. Ela ouviu sem julgamentos, oferecendo conforto e apoio. Naquela noite, enquanto estávamos na cama, dona me perguntou como eu me sentia. Eu disse que não tinha certeza. Parte de mim se sentia mais leve, como se finalmente tivesse liberado um fardo que carregava há anos. Mas outra parte se sentia crua e exposta. Como se uma ferida antiga tivesse sido reaberta. Ainda estou processando tudo, mas sinto que dei um passo em direção à cura, mesmo que o caminho à frente ainda seja incerto. Sei que não será fácil e há muito mais para enfrentar, mas, pela primeira vez em anos, sinto que há uma possibilidade de ter algum tipo de relacionamento com meus pais novamente. Manterei vocês atualizados sobre o progresso das coisas. Novamente, agradeço a todos pelo apoio e conselhos. A atualização 2 Passou cerca de um mês desde meu encontro com meus pais e eu queria dar uma nova atualização. As coisas têm sido... complicadas. Fiel à minha palavra, tenho permitido contato limitado com meus pais. Tivemos algumas ligações, principalmente curtas e um tanto constrangedoras. Minha mãe tem se esforçado muito, talvez até demais. Ela liga mais frequentemente do que eu me sinto confortável e sempre quer saber sobre Lily. Tive que estabelecer alguns limites, lembrando-a de que ela precisa conquistar o direito de ser avó. Na semana passada, ela ligou, e passou 20 minutos me contando sobre um brinquedo que comprou para Lily. Tive que interrompê-la e lembrá-la de que ela ainda não conheceu Lily, e que não é apropriado comprar presentes para ela nesse estágio. Ela parecia magoada, mas mantive minha posição. Meu pai, por outro lado, tem sido distante. Ele só falou comigo uma vez, e foi uma conversa forçada. Tenho a sensação de que ele está lutando com seu orgulho, achando difícil admitir que estava errado todos esses anos. Durante nossa única conversa, ele perguntou principalmente sobre meu trabalho, como se estivesse tentando entender a vida que construí sem eles. O verdadeiro drama, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Meu irmão Bob, cerca de duas semanas após meu encontro com meus pais. Recebi uma mensagem longa e confusa dele. Era parte pedido de desculpas, parte pedido de ajuda. Ele escreveu sobre como havia estragado sua vida, como se arrepentia de ter aproveitado nossos pais, e como gostaria de ter sido um melhor irmão para mim. Enquanto lia a mensagem, memórias vieram à tona. Me lembrei da vez no ensino médio em que Bob pegou meu carro emprestado sem pedir e o bateu. Nossos pais ficaram bravos, mas pagaram pelos reparos sem fazer Bob enfrentar nenhuma consequência. Enquanto isso, eu tive que pegar o ônibus para a faculdade por um mês. No começo, fiquei tocado pela mensagem de Bob. Parecia uma tentativa genuína de reconciliação. Mas, conforme eu lia, o verdadeiro propósito da mensagem ficou claro. Bob estava me pedindo dinheiro. Ele tinha uma ideia de negócio que estava certo de que resolveria todos os seus problemas, e queria que eu investisse. Fiquei furioso. Depois de todos esses anos, depois de tudo o que aconteceu, ele ainda me via como nada mais do que uma potencial fonte de dinheiro. A ideia de negócio era vaga e mal planejada. Algo sobre um food truck que venderia cachorros quentes gourmet. Estava claro que ele não havia aprendido nada com seu fracasso anterior. Não respondi sua mensagem. Em vez disso, liguei para meus pais. A conversa foi tensa. Perguntei se eles sabiam sobre o e-mail de Bob, e eles admitiram que sim. Na verdade, tinham incentivado a me contatar. Eles achavam que se Bob e eu nos reconciliássemos, isso ajudaria a reunir a família novamente. Perdi a calma nesse ponto. Disse a eles que suas tentativas de manipulação eram exatamente a razão pela qual eu me distanciei. Lembrei-os de todas as vezes que reforçaram o mau comportamento de Bob, desde cobri-lo quando ele colava em provas no ensino médio, até pagar a fiança dele após ele ser preso por dirigir embriagado aos 20 anos. Deixei claro que não estava interessado em financiar outro esquema de Bob, e estava magoado por eles sequer considerarem me pedir isso depois de tudo o que aconteceu. Disse que, se essa era a ideia deles de fazer as pazes, eles precisavam aprender muito sobre respeito e limites. A ligação terminou mal, minha mãe estava chorando novamente, meu pai estava defensivo e eu estava tremendo de raiva. Senti que todo o progresso que havíamos feito havia sido desfeito instantaneamente. Depois que me acalmei, conversei com dona. Decidimos que, por agora, é melhor dar um passo atrás em relação à minha família novamente. A confiança que foi tão mal foi reconstruída foi quebrada, e eu preciso de tempo para processar tudo. Estou me sentindo desencorajado e magoado, mas também estranhamente aliviado. Esse incidente confirmou que meus instintos estavam certos, Minha família ainda não entende verdadeiramente a dor que causou, ou respeita os limites que estabeleci. É uma realização difícil, mas importante. Por enquanto, estou focando na minha própria família. Dona e Lily. Elas são minha prioridade, e não vou deixar que o drama com meus pais e Bob afete a felicidade que construímos juntos. Na noite passada, enquanto estava colocando Lily na cama, ela me pediu para ler sua história favorita, A Árvore Generosa. Enquanto lia, percebi como meu relacionamento com ela é diferente do que tive com meus pais. Quero que ela saiba que é amada incondicionalmente, não pelo que pode dar ou fazer. Esta manhã, enviei um breve e-mail para meus pais. Disse que precisava de um espaço e que os contataria quando me sentisse pronto. Também deixei claro que qualquer relacionamento futuro dependeria da capacidade deles de respeitar meus limites e me tratar como um igual, e não apenas como uma solução potencial para os problemas deles com Bob. Ainda não recebi resposta deles, e sinceramente, não sei como me sinto sobre isso. Parte de mim está aliviada pelo silêncio, enquanto outra parte se pergunta se eles já desistiram de se reconectar. Por enquanto, estou levando as coisas dia a dia. Tenho uma semana agitada no hospital, e Dona e eu estamos planejando o terceiro aniversário de Lily. A vida continua e estou determinado a focar nos aspectos positivos da minha vida, em vez de ficar preso ao passado. Atualizarei novamente se algo significativo mudar. Mas, por agora, acho que é hora de fechar este capítulo e seguir em frente com minha vida. Agradeço a todos pelo apoio e conselhos ao longo deste processo. Significou mais do que vocês sabem. Atualização 3 Já se passaram 6 meses desde minha última atualização e senti que era hora de compartilhar o que tem acontecido. Muita coisa mudou tanto na situação com minha família quanto na minha perspectiva sobre as coisas. Primeiro, a situação com meus pais e Bob. Após a confusão sobre a mensagem de Bob, eu mantive minha distância. Eu ignorei ligações e mensagens, focando em meu trabalho e na minha família imediata. Foi difícil, especialmente durante as festas de fim de ano, mas senti que era necessário para minha saúde mental. Há cerca de 3 meses, recebi uma carta do meu pai. Não foi um e-mail ou uma mensagem, mas uma carta manuscrita real. Ver sua caligrafia familiar trouxe uma enxurrada de memória. Cartões de aniversário, bilhetes na minha lancheira de quando eu era jovem, antes de Bob chegar e as coisas mudarem. Na carta, ele fez algo que eu nunca pensei que veria. Ele ofereceu um pedido de desculpas genuíno e sincero. Reconheceu o favoritismo que demonstraram por Bob. A dor que me causaram e os erros que cometeram ao tentar se reconciliar. Ele não deu desculpas ou pediu nada. Simplesmente expressou arrependimento e um desejo de fazer as pazes. Mas apenas se, e quando eu estivesse pronto. Ele escreveu sobre como vinha refletindo muito, e percebeu como suas próprias inseguranças influenciaram seu comportamento. Admitiu que viveu indiretamente através das conquistas atléticas de Bob porque se sentia um fracasso em sua própria carreira. Disse que sempre se orgulhou do meu sucesso acadêmico, mas não sabia como demonstrar isso. Fiquei cético no começo, mas algo na carta parecia diferente. Talvez fosse o esforço de realmente escrevê-la à mão, ou talvez tenha passado tempo suficiente para uma reflexão real. De qualquer forma, isso abriu a porta para uma comunicação cautelosa. Temos conversado mais regularmente agora. Normalmente só meu pai e eu. Nossas conversas ainda são às vezes constrangedoras, mas parecem mais honestas. Ele tem perguntado sobre meu trabalho e minha família, ouvindo realmente quando falo sobre minha vida. Também tem compartilhado mais sobre suas próprias dificuldades, incluindo a dificuldade em admitir seus erros, e seu medo de perder seus filhos. Na semana passada, ele pediu se poderia enviar um presente de aniversário para Lily, e em vez de apenas dizer sim, sugeri fazermos uma videochamada para que ele pudesse vê-la abrir o presente. A alegria em seu rosto quando Lily desembrulhou animadamente o brinquedo Doutor Kit que ele enviou, foi algo que eu não via há anos. Quanto à minha mãe e a Bob, as coisas ainda estão complicadas. Minha mãe tem respeitado mais meus limites, o que eu aprecio. Ela tem enviado mensagens ocasionais, compartilhando receitas de família e fotos antigas. É um gesto pequeno, mas parece que ela está tentando se conectar de uma forma que não é opressiva. Descobri que Bob finalmente procurou ajuda para seu vício em apostas, e está trabalhando em um emprego fixo pela primeira vez em anos. Ele não entrou em contato diretamente, o que é provavelmente o melhor no momento. Meu pai mencionou que Bob está fazendo terapia agora, e está tentando pagar parte do dinheiro que deve aos nossos pais. A maior mudança, no entanto, tem sido na minha própria perspectiva. Através de tudo isso, percebi que, embora eu não possa mudar o passado ou controlar as ações da minha família, posso controlar como respondo a elas. Tenho trabalhado para deixar de lado um pouco da raiva e ressentimento que carreguei por tanto tempo. Não é fácil, e ainda há dias em que as antigas mágoas reaparecem. Mas estou tentando. Também ganhei uma nova apreciação pela minha própria família. Dona tem sido incrivelmente solidária durante tudo isso, oferecendo conselhos quando preciso e apenas ouvindo quando preciso desabafar. Ver Lily crescer e ajudar a moldar sua compreensão sobre família fez com que eu refletisse sobre o que eu quero que isso signifique para ela. No último fim de semana, tivemos um piquenique no parque. Enquanto eu vi a dona empurrar Lily no balanço, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Percebi que, independentemente do que aconteça com meus pais e Bob, eu tenho uma família minha agora. Uma construída com amor, confiança e respeito mútuo. Por enquanto, estamos levando as coisas dia a dia. Não estou me precipitando em nada, mas também não estou fechando portas. O que quer que aconteça a seguir, sinto-me mais preparado para lidar com isso. Agradeço a todos pelo apoio e conselhos durante todo esse processo. Significou mais do que vocês imaginam. Isto nos leva ao fim desta história. É triste ver como as pessoas sempre querem voltar quando é conveniente para elas. Mas onde elas estavam quando você precisou de apoio? Os pais do autor nunca se importaram com ele. Eles provaram isso repetidas vezes. Nenhuma gota de amor ou compreensão, nenhum apoio ou sequer empatia. Apenas indiferença. Foram quase oito anos sem contato e eles querem se reconectar apenas quando o filho de ouro deles está com problemas financeiros? Apesar de discordar, não julgo o autor por dar uma chance aos pais para se reconectar. Mas ele precisa ter cautela e continuar deixando limites claros para essa relação. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Você acha que o autor deveria aceitar se reconectar com os pais? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Supervisor de Batata Frita, Miqueia Souza e Erol. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. Tchau. 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 Tchau.